Agora sim, nós temos o prazer de receber o presidente da ACE Guarulhos, Silvio Alves. Seja bem-vindo, presidente. Boa noite, Roberto. Boa noite, você de casa. Sempre um enorme prazer estar aqui na TBL, trazendo informações, trazendo notícias, falando um pouco do mundo empresarial da nossa cidade de Guarulhos. O Silvio também é um dos diretores, aliás, ontem eu conversei com os outros dois diretores, o Newton, aliás, o Newton prometeu vir aqui conhecer, e o Gevânio, Gevânio, falei certo? Exatamente. E eu quero agradecer aos três, porque o prêmio, o prêmio grande hoje é uma bicicleta, que foi um oferecimento do supermercado X, eu quero agradecer muito, Silvio. Estamos sempre em parceria, a TBL é a parceira do X Supermercados, parceira da Associação Comercial, e a nossa missão é servir, Roberto, e uma data tão importante, tão especial, como o Dia das Crianças, um mês abençoado, a gente vai aí caminhando para o final deste ano, um ano atípico, difícil, mas agora com bastante otimismo, o comércio dando sinais de recuperação. Então a gente fica muito feliz em poder servir, e o X Supermercados, em parceria com a TBL, está sempre aí apoiando as iniciativas. E falando em retomada de negócios, ontem aconteceu ali na Rua do Rosário, na Universidade Torricelli, um grande evento encabeçado pela ACE Guarulhos. Eu fiquei impressionado com a quantidade de empresários, pequenos, médios e até muito grandes, lá nesse encontro, Silvio. Perfeitamente. Ontem aconteceu a terceira edição do Café com Negócios, é um verdadeiro network, é um happy hour de negócios. Você, empresário, você, empreendedor, não pode ficar de fora da maior rede de network que nós estamos promovendo através da associação comercial. Nós estamos criando essa rede gigantesca de network. É um momento especial, é um momento mais do que especial para você trocar cartões, conhecer pessoas, fazer muitos negócios. É um ambiente próprio, apropriado para os empreendedores. E tem sido cada vez mais sucesso, Roberto. O Roberto esteve conosco lá ontem, a imprensa da cidade todinha com a gente. Hoje recebi centenas de feedbacks de empresários felizes, porque pôde ter a oportunidade de fazer ali, ampliar a sua rede de contatos. Muitas pessoas, Roberto, saíram ali com 30, 40, 50 cartões. Empresários, empresários ali tendo a oportunidade de fazer conexões que é saudável e importantíssimo para aquele que está iniciando, para aquele que já tem o seu negócio, para aquele que quer ampliar. Além do mais, oportunidade de estar dialogando diretamente ali com empresários que tem a mesma vivência, tem as mesmas dificuldades, os mesmos desafios. Então, essa troca de experiência, Roberto, num ambiente como aquele de ontem, quero agradecer aqui a Faculdade de Torricelli, em nome do Paulo Cesso, que cedeu o espaço para nós ali. Nós começamos a primeira edição na Associação Comercial e de cara já começou a ficar pequeno o espaço. E aí fizemos a segunda edição na São Judas, Universidade de São Judas, também ali próximo à Torricelli. E ontem tivemos o prazer de receber os empresários da cidade nesse belo evento, onde as pessoas estavam ali muito contentes, muito felizes por ter a oportunidade de participar de uma grande rede de network que nós estamos promovendo. E já fica aqui você que nos acompanha, convidado para a próxima edição. É isso que eu ia perguntar, já tem marcado, né? Já, já temos a próxima edição. Então, nosso pessoal está preparando lá, o nosso time de marketing está preparando a arte, ô Roberto, mas eu vou trazer em primeira mão para você. Opa, legal. Que será realizado no espaço do Colégio Carbonel, ali na Vila Augusta. Então, nós teremos também um espaço muito grande, pé direito super alto ali, um espaço bonito na entrada do colégio. Lindo, muito. E nós vamos fazer ali um grande evento, será a nossa quarta edição. E vamos fazer a quinta edição ainda no mês de dezembro, porque entendemos que é necessário para tentar recuperar um pouco o tempo perdido. Perfeito, concordo com você. A TBL está convidada já para o próximo encontro, que vai ser realizado agora no mês de novembro, onde iremos transmitir também, né Roberto, para que mais empresários possam também ter essa oportunidade. É muito comum, Roberto, num ambiente como aquele, empresários se encontrarem ali... Se conhecerem e até discutirem preços. Eu achei muito interessante isso. Muito. E é muito bacana, porque é comum ali você encontrar comerciantes, empresários, prestadores de serviço, que automaticamente você vai necessitar do produto dele e ele vai necessitar do seu produto, do seu serviço. Então, é muito rico e muito interessante, porque são empresários de vários segmentos. Então, às vezes você necessita de coisas para o seu dia a dia, para o teu negócio, para o seu lar, ou para um amigo. Então, a gente fala, Roberto, que muitas vezes o relacionamento é mais importante do que o dinheiro. Eu concordo completamente nisso. Aliás, ontem o que eu senti é que muitas vezes a pessoa tem uma empresa em Guarulhos e vai comprar em São Paulo. Quando poderia comprar aqui? Porque não sabia que tinha uma empresa que produzia aquele material. Aliás, como você acaba fazendo amizade, você consegue até fazer, discutir um preço melhor, tal, até para começar o negócio. E uma coisa que muitos perguntam, Roberto, e eu queria aproveitar aqui o seu programa, aproveitar a audiência, as pessoas perguntam assim, mas, ô Silvio, eu não sou associado na ACE, eu posso participar desse grande encontro? E eu digo a você, você não precisa ser associado. Se você tem um CNPJ, ou se você tem um sonho, quer montar o seu negócio, venha fazer parte dessa grande rede. Até porque você conhecendo a nossa estrutura, você conhecendo e participando desse encontro, você certamente se tornará um associado. Você vai gostar. Eu vou proporcionar para você, empreendedor, muitas oportunidades. E a Associação Comercial, no nosso mandato, ela tem essa missão. Missão de servir e levar ao máximo de condições para que o empreendedor possa se desenvolver, ampliar, gerar negócios. A Associação Comercial é uma entidade sem fins lucrativos. E nós estamos utilizando a nossa força para criar um ambiente melhor para você empreender, fazer negócio, gerar renda, gerar emprego, movimentar a nossa cidade. E o lugar certo é nesses encontros. Então vocês ficam ligados, porque nós vamos anunciar aqui, assim que tiver tudo certinho a arte, vamos começar a divulgar, que é extremamente importante nessa retomada. E uma coisa que você acaba aprendendo muita coisa lá, tenho certeza que o gasto da CE foi quase zero, porque todos acabaram ajudando de uma forma, um fornecedor trouxe uma coisa, outro trouxe outra, a Torre Challenge cedeu o espaço e a imprensa esteve lá. E eu achei essa comunhão muito interessante, Silvio. Muito bacana. E aprender também isso, hein? Exatamente. Muito bacana. Então, eu tenho certeza que você que ficou de fora, você está ansioso para a nova edição. Então se prepare aí, o mês de novembro nós vamos promover um novo encontro como esse. O Roberto esteve lá, ele pode também colocar aqui para nós, como empreendedor, o que ele achou, o que ele gostou. Porque o formato, Roberto, é um formato muito interessante, porque as pessoas elas ficam ali todas conversando, as pessoas ficam andando, trocando cartões. Fizemos um grande movimento ali de trocar o WhatsApp. Então assim, foi uma oportunidade gigantesca para esses empresários e nós vamos continuar com esse formato. Então, você que nos assiste, você que nos acompanha, saiba que é um formato totalmente tranquilo, não é nada engessado. Eu sempre coloco para o nosso time da associação... Não tem grandes discursos, não, o papo não é isso. Eu coloco para o nosso time da associação, Roberto, que nós estamos ali para servir. Aquele ambiente é para os empresários se conectarem. É para os empresários se conhecerem. É a associação comercial levando e gerando essa oportunidade para os empresários. Se você é pequenininho, se você é médio, se você é grande, você tem que conhecer esse movimento. Detalhe, você não paga nada. É verdade. Porque muitas pessoas falam assim, poxa, mas será que tem que pagar? Presta atenção, você não paga nada. Você é nosso convidado a participar. Você tem um CNPJ, você quer ampliar a sua rede. Você sabe, Roberto, que a maior procura que um empreendedor tem é melhorar suas vendas, melhorar seus negócios, melhorar o seu portfólio, melhorar, ampliar os seus clientes, gerar demanda e lá você encontra essa oportunidade. Nós tivemos o prazer de receber, como eu te falei, centenas de feedbacks de empresários que simplesmente amaram o evento, o formato do evento, da forma em que nós estamos proporcionando isso, da forma em que nós conciliamos aquela exposição, não é rodada de negócios. Não. Não é rodada de negócios. É melhor do que rodada. Vamos colocar aqui que não é rodada de negócios. Eu achei mais dinâmico. Ali é conexões. É conexões. Então, você certamente vai participar. Eu posso dar uma dica aqui para quem quer participar? A casa é sua. Prepare seus cartões. Leve seus cartões. Eu acabei com meus cartões ontem. Exatamente. Eu estava com poucos cartões. Eu estava até falando com a Joana aqui. Eu estava com poucos cartões. Eu distribuí muitos cartões. Faltaram cartões ontem. Eu trouxe muito. Inclusive, você vai acabar conhecendo alguns empresários de Guarulhos que eu convidei já para vir aqui no nosso programa, para também divulgar o trabalho deles. Porque tem muita coisa interessante e o papo sempre é o mesmo. Vamos conversar. Vamos fazer parceria para que um ajude o outro e todos cresçam. Eu achei extremamente interessante esse tipo. Parece que todo mundo estava muito... Radiante. Radiante. Estava acessível. Estava aberto para conversa. Eu acho que era isso. Não estava aquela coisa travada. O Marcelo estava muito tranquilo. Seus irmãos também estavam lá. Todos estavam muito radiantes. Estavam acessíveis. Receptivo. A palavra é. Receptivo. Toda a nossa diretoria ali também, viu Roberto? Muito empenhada. Nossa diretoria preparada para receber, para abraçar esses empresários que ali estavam chegando. E a gente, como anfitriões do evento, recebendo as pessoas carinhosamente e fazendo, gerando essas oportunidades entre todos os empresários ali, para que eles entendam qual é o objetivo daquele encontro. Então, é um encontro maravilhoso. Você que é empreendedor, não importa o seu segmento, venha conosco, venha fazer parte dessa grande rede, que nós vamos transformar esses encontros. Já é, mas nós vamos fazer ele cada vez mais grandioso, porque é o maior network, a maior rede de network da cidade. Nós estamos criando, ela já nasceu, já nasceu grande e a tendência é que gere frutos imensos para que você, empreendedor, possa gerar renda, melhorar a sua capacidade de negócios e gerar cada vez mais empregos, que é o que todo mundo está precisando. Pessoal, se você, o pessoal que está, estamos pela TV Guarulhos, canal 508, canal 3, se você tiver com algum problema nas nossas redes sociais, nós estamos também no canal do Youtube, Tribuna Livre 1. Você entra lá e você acessa todas as nossas informações. Hoje você, marcando os amigos, vamos ter aqui 5 brinquedos muito legais e o último será uma super bicicleta. Então, nós temos o apoio dos X Supermercados, do nosso parceiro Eduardo Camei, da GFF, do Marcelo Colonato, do Escritório Patrão, RIG e Cruz, nosso amigo José Carlos Patrão e também o Baiano da Casa das Máquinas. Todo mundo ajudando. É mais ou menos a ideia que o Silvio traz. Todo mundo ajuda um pouquinho e todos crescem, não é isso? Exatamente, é isso que a nossa cidade tanto necessita, porque há muitos anos, Roberto, a gente ouve aquela velha frase, né? Poxa, o pessoal sai de Guarulhos para consumir em São Paulo, né? O que nós estamos criando? Nós estamos criando condições para que esses empresários se conectem, se conheçam, né? E que façam a economia e o dinheiro ser circulado aqui dentro da nossa cidade. Porque nós temos aqui tudo o que o pessoal, tudo o que as pessoas necessitam de produtos e serviços com alta qualidade, né? Muitas das vezes, até com os preços mais em conta do que aqueles que muitos saem daqui de Guarulhos para ir buscar em São Paulo. E a Associação Comercial vem com esse projeto maravilhoso, né? De poder fazer esse, criar esse ambiente de negócios, né? E contamos sempre com a participação também da nossa mídia local, né? TBL presente com a gente. Demonstrando e levando ao máximo essas informações, porque o empresário, o empreendedor, o prestador de serviço está muito carente, né? Visando aí que nós estamos saindo da pandemia, né? E agora é a hora de criar esse movimento, né? E já está chegando aí o final de ano, as festas de final de ano. As pessoas, os empresários necessitando muito, né? Fazer negócios, ampliar a sua rede. E a Associação Comercial vem com essa missão. De servir, né? De fazer, proporcionar esse ambiente para que os empresários possam se conectar e gerar negócios aqui na cidade de Guarulhos. Bom, e além disso daí, dia 28 tem coisa boa aqui em Guarulhos. É tão boa que não existe mais convites à venda, que é o Prêmio Destaque Empresarial 2021. Não existe mais jeito de você ir, gente. Para você ver como a coisa está bonita. Vai ser no Hotel Marriott e teremos o Dinho, ele que era do Capital Inicial e também a presença de quem? Do nosso jornalista Leão Lobo. É, o Leão Lobo das tardes, né? Hoje ele está na TV Gazeta, né? Junto com o Timasso lá. O Leão Lobo, um grande jornalista, será o nosso mestre de cerimônia, né? Nesse evento que vai acontecer dia 28, aqui na cidade de Guarulhos, no Hotel Marriott. Todos os ingressos foram esgotados, né? Portanto, será uma grande festa, será uma grande noite, uma grande homenagem. A gente fala que é o Oscar Guarulhense. É o Prêmio Oscar Guarulhense. Porque lá, Roberto, nós iremos premiar, né? Será entregue os prêmios, né? De reconhecimento das práticas das melhores empresas durante o ano de 2021. Bacana. As empresas, elas foram, ali se submeteram a uma votação, né? É uma votação popular que já foi encerrada também e foi pela internet. Tem também o Prêmio Compre em Guarulhos, né? Com as maiores gastronomias da cidade, entre bares e restaurantes. Grande ideia. Também serão laureadas, né? E nós temos milhares e milhares de internautas que votaram nessa grande premiação, né? O pessoal que está concorrendo está numa expectativa, numa ansiedade gigantesca. Mas nem eu, como presidente da associação, sei dizer pra você quem será o vencedor. Isso é bacana. Porque o vencedor, ele só é conhecido, o envelope, ele só é aberto ali na hora mesmo. Realmente é o formato do Oscar Internacional, mas é o nosso Oscar de Guarulhos. Teremos também lá o Tapete Vermelho com toda aquela iluminação, toda aquela pompa pra você que vai lá nesse evento tirar a sua foto, né? Registrar ali a sua presença. E pra fechar a noite com chave de ouro, nada mais, nada menos do que Dinho Ouro Preto. Olha, maravilhoso. É o portal inicial, né? Toda a estrutura de banda vai estar lá com o Dinho fazendo isso. Primeira vez em Guarulhos, Roberto. É, eu acho que sim. Primeira vez em Guarulhos. Então, a cidade será premiada e todo mundo ganha. Parabéns, presidente. É isso aí. Quero agradecer a presença do presidente da ASSE Guarulhos, da CE Guarulhos, Silvio, e também um dos diretores do X Supermercado, que acabou nos ajudando também, nos trazendo três bicicletas. A última será sorteada hoje aqui. Então, você, se tiver com alguma dificuldade em algumas redes sociais, o nosso YouTube está maravilhoso. Corre lá. Você que também está nos acompanhando pela TV Guarulhos, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, 947310220, tanto na TV Guarulhos Canal 3, quanto na Vivo Fibra. E agradecer o presidente mais uma vez. Parabéns pela festa de ontem. Maravilhosa. Café com negócios. Foi incrível. Ok. Muito obrigado, Roberto. Aproveitar e deixar um recadinho aqui importante para toda a região do Parque Secap, Vila Barros. Verdade. Todo o entorno ali. O mês de novembro, a região será premiada com a chegada de um supermercado X ali na região do Parque Secap. Você, morador daquela região, em breve terá um centro de compras, né, que será ali no Parque Secap, onde nós levaremos mais de 20 mil itens, variedade de produtos, produtos fresquinhos, produtos sensacionais, e é claro, com a chancela do menor preço da cidade de Guarulhos, que é o X Supermercados. Então, em breve, região do Parque Secap, Vila Barros, você será agraciado com mais uma unidade do X Supermercados. Tem previsão já, Silvio? Nós vamos trazer a data aqui no seu programa em primeira mão. Opa, então fique ligado. Mas aguarde aí que será no mês de novembro. Bacana, parabéns. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.